E no dia a dia correria coisa séria Passado cabuloso me esquivando da miséria Mas Deus me iluminou com o talento de cantar Desacreditaram, duvidaram, criticaram Mas nunca me entreguei, nenhuma delas Me abalaram naquele que fortalece Tudo posso confiar, o Senhor é meu pastor E nada me faltará, sabe como que a gente vai?